Música Ela fala que eu não peço, que eu gosto da canção nada Que a minha vida é putaria e eu não vou caminhar Ela fala que eu não peço, que eu gosto da canção nada E eu não vou Só que hoje eu tô me fazendo, ela fala que eu não tava Porra nenhuma do Tavana eu voava Porra nenhuma do Tavana eu voava Porra nenhuma do Tavana eu voava Tem que passar a grande serviço, querendo me envolver Tipo a sua casa, e cadê o pai E eu sei que eu sou da canção nada, tipo minha cara Porra nenhuma do Tavana eu voava 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 E ela fala que eu não peço, que eu gosto da canção nada Minha vida é putaria e eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não peço, que eu gosto da canção nada Minha vida é putaria e eu não vou mudar por nada Só que hoje eu tava em casa e a danada diz que eu não tava Porra nenhuma do Tavana eu voava 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 Querendo me envolver Tipo a sua casa, e cadê você Você acha que eu sou da canção nada, tipo minha cara Porra nenhuma do Tavana eu voava Porra nenhuma do Tavana eu voava Quem gostou faz barulho